E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com o Blasphemus 2, estamos fazendo a gameplay completa desse Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente vai explorar essa área aí do fundo. Nos últimos vídeos a gente fez com que ela abaixasse, tivemos o pulo duplo, agora a gente vai para lá, vamos lá? Muito bem, último vídeo a gente chegou aí na mãe de todas as mães. A gente vai agora para a cidade. Então para o vídeo não ficar longo, a gente se vê por lá, só para fazer o caminho inverso, não tem segredo. Muito bem, de volta à cidade do Santo Nome, nosso objetivo agora é subir. Está vendo? Exclamação aqui. Só para comentar mais uma vez. Teve o pulo duplo, já está com as três armas, então tem tudo que é necessário. para avançar pelo jogo, então talvez seja a hora de começar a pegar algumas coisas. Nossa, a gameplay meio bagunçada. Tem algo que eu quero mostrar. Ao longo dos vídeos a gente resgatou duas moças gemendo através da parede, elas vão parar bem aqui. Uma bolsa, sei lá, um molho. É com um molho só. Tributo para honrar, para honrar. A gente paga o tributo. Primeiro você salva duas moças. Você vem falar com ela e paga o tributo. E aí você ganha. Possível viajar da cidade para qualquer... Priadio. Priadio. Vem para a parede. Cuidado. Agora, ó. Aqui, aqui. As ferramentas corretas, a gente chega aqui. Pode descer, ó. Elevador. Sim, ainda eu acho que vou atravessar essa parte de baixo. Mais nada, está aqui o vendedor, que está com 8.500 trens. Os recessos mais altos de nossa cidade, outrora inalcançáveis e penetráveis, desceram ao rés do chão. Inúmeras lendas tratam do fim sem fim de segredos que as alturas ocultaram e mantiveram sob sua guarda por aparentes eternidades. Será possível que a própria cidade está se prostrando diante dos paroquianos, convidando-nos todos a testemunhar de perto o nascimento da criança? Que santidade espera por nós? Confira o que temos à venda. Mudou de assunto rapidamente. Resistência ao miasma, resistência ao fogo, e um raio que causa o efeito elétrico. Vou comprar aqui, até o dia que nossas camisas cruzaram novamente com ele. Não precisa comprar tudo dele, o que não comprar dele vai acumulando. Então, no próximo encontro, dá para comprar tudo. Comprou isso aqui, um verso. É isso aqui que esse verso faz. Só isso, solta uma bolinha e um raio. Vai para o lado. Irva agora. Acrescer na cidade e abaixar uma escada. Fica mais fácil acessar essa área. Aqui tem uma salinha. Nessa sala a gente tem a noviça estática. E se estática aumenta o poder de atordoamento dos nossos ataques. A gente está com... Já tem uma quantidade boa de estátua e também tem uma quantidade boa de peça. Negócio. Para comprar altares. Novos altares. Muito tempo se passou desde a última visita, penitente. Deve saber que sou homem cego, mas o milagre me permitiu não viver mergulhado em pura trevas. Mais do que nunca, a luz divina brilha em mim. Um luz ir ardente que delineia com manso escuro. As feições da Nossa Senhora. No momento preciso em que testemunhamos o ato mais fantástico que jamais contemplaremos. Todos os que estão lá, todos que lá estavam, foram cegados por uma luz. Um clarão efêmero que nos levou a desviar o olhar e nos submeteu ao umbreu profundo. Os vestígios de tal esplendor marcaram em mim o semblante misericordioso e belo de forma e proporção da Nossa Senhora. Jamais pude esquecê-lo, pois fui marcado pelo fogo que arde eternamente dentro dos meus olhos. A gente tem uma ferramenta. E aí, gente, ao entregar, ele comenta. Essa goiva precisa e delicada como só ela, sem dúvida é a mais adequada para esta madeira nobre. Saiba que tem minha gratidão, penitente. E só isso que a gente tem. Só gratidão, ele não dá nada. Vamos comprar espaço para... Negócio. Para o retábulo. Agora, com dois espaços a mais, a gente pode abrir e equipar. Equipar. Dois equivalentes. Espera a vida após a execução. Aumenta o dano causado com pouca vida restante. Está vendo? Eles têm sinergia. Pode até fazer um... Pode até definir. Os milagres quirem você, penitente. Bom, até agora a gente não fez nada. Nada muito relevante. Mas agora a gente vai... Vamos escalar. É uma área complicada. Começa simples. Lembram... Opa, árvore. Passamos um. Mais alto, eu diria. Você pode ir para o lado esquerdo, que está fechado. Vai abrir. Para o lado direito. Templos elevados. Olha lá. E os templos elevados não são fáceis. Negústicos aqui, olha. Olha o tanto de pancada que tem que dar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente vai usar a bolota. Não chama isso? Não chama esta arma mesmo? Veredito. Acabamos aí uns pontos no Veredito. Agora a gente consegue ligar e desligar o Veredito. Só para explorar. As cabeças rolando. Por enquanto a gente consegue ligar ali. Um senhor calvo jogando as pedras. A gente consegue alcançar. A gente consegue alcançar. Sim. Olha. Receptáculo vazio. Mais um frasco aí para a gente. Não vai atualizar o frasco. Vamos saber que tem. e acho que fica ali fácil. Inimigos do Blasphemus, o da Bata colorida. Ué. Olha o dano que deu. Provavelmente tem que ser rápido. Mergulha. Beleza. Uma vez acionado. Não precisa mais se preocupar com isso. Buscando aí o nosso caminho. Esse inimigo ele gira o trem e a remessa. Conseguimos uma marca do martírio. Não é bom, viu? Um grande desses leva um bom tempo para derrotar. Adicionar um foguinho. Dá muito mais dano, né? Tudo bem. Agora a gente vai equipar isso aqui. Tomar um suco. Mais puro. Se eu acerto. Não. 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 Simplesmente. Lá todos. Simplesmente. O acerto foi grande Nossa Até que não foi tão traumático Altarzinho, tentar abrir o lado esquerdo Sai fora maluco Ai, 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 vai acabar Com calma Se você não derrota, vira dois, mas não vira quatro Não se preocupa muito De novo Agora vai Beleza Olha só que bom Upgrade de arma Veredito é a nossa arma favorita O Veredito São três upgrades para cada arma Cada upgrade permite Fazer aqui Atuar numa linha Para juntar um pouco mais de Dessa moeda Investir Vai ser mais um andar É esse menino calvo Tivemos a oferenda A partir de agora A partir de agora A gente vai começar a pegar tudo Não dá para abrir Só uma olhadinha para cá Não dá para pegar Nem sei onde eu estou indo E não pode descer A parte que estava trancada antes Não dá mais Aqui você entrega os querubins Para esse cara Fica numa área verde Entre o tempo elevado O arquiduto postado A gente não vai conversar com ele agora Porque Quase não pegamos nada Abrimos um Corta caminho Se a gente for revisitar Fica mais fácil acessar Deixa para falar com ele Quando a gente tiver todos Ou uma boa parte Falar para cima Enquanto essa área Está tão difícil Quanto eu imaginei que seria Infelizmente a gente não pode abrir O só resta subir Não posso Só vamos Outra área de inimigos Vamos carregar Trocar para a espada Recuperar aqui com uma execução Tenebrosa Para manter uma certa distância deles Tivemos mais uma marca do martírio Fazendo uma patacoada aqui Espera aí Vai dar para executar ele também Dessa vez Em frente das câmeras Muito forte os bichos dessa área Ensina para cá Está ótimo Tem que dar para escorregar por baixo dele Se ficar na frente desse cara Se ficar na cama É caixão e vela preta Olha que beleza Vários cortes de caminho Nó de rosário Agora com isso a gente consegue Upgrade de rosário Antes de irmos para lá Vamos colocar aqui uma escadinha Fui iludida Fui iludida Uma área grande A gente já se passou Dá para atacar ele agachado Mas aí os caras Mas aí os caras andam Teleport Se eu não me engano Essa área toda Não tem chefe Ó Escadinha Ó Logo aqui Beijo fervoroso Só com tudo isso que a gente encontrou A gente já consegue Um upgrade de frasco Um upgrade de fervor Dá para fazer upgrade quase tudo Fazer um negócio Eu vou colocar a espadinha aqui Ó Os inimigos se refletem aí Beleza É o kirubim que está fácil Muito legal Esse efeito do espelho Tomou Antes de dar um mergulho Sempre é bom Descer a escada né Ah não Olha que burrice que a gente fez Acabei de falar Que sempre é bom descer Nossa Nossa Acho que já está quase no final Dessa parte Bem legal Bem legal Vim Boa essa arma Muito bem A gente não entrou aqui Ah velho Outra área de inimigos Vai acabar comigo Isso não está com uma cara boa Tentar isolar eles Muito bem Muito bem Então botamos um Que legal se um Ficasse em um estado ruim É legal se um ficasse em um estado ruim Tomar Tomar hein Tomar hein E agora Nossa ainda mais isso Parece que difícil Vamos usar esse negócio novo aqui Da hora Executar pra acabar com a chave de ouro Vamos ver o que tem pra cá Vamos voltar Já está no final Espera aí Vamos subir ali Ver o que mais tem Já vai encerrar o vídeo Ah tem essa dona aqui Tem que salvar Salvar Você tem que encontrar Cinco delas Falar com uma véia Depois Vamos falar com a primeira E que isso foi um diálogo Mas tudo bem Também tem que tocar um sino Encontra um símbolo Do blasfemos Agora esse negócio do sino É opcional Você não ganha nada Com isso Se a gente subir Vamos pro lado direito Se tiver um jeito Tem um povo aí Que escalou Olha Que espertinho Espera aí que deve ter um jeito Cinco mil lágrimas Cinco mil lágrimas Um chefe aqui Só as montanhas Altar Nem acho ruim De achar um altar Perdemos o foco Perdemos o foco Completamente Subir aqui Que bom Mais uma marca Do martírio É possível Obter Acho que Trinta marcas Do martírio Só eliminando Inimigos Aqui Dá pra pegar Falta um upgrade Espera um pouquinho Infelizmente Não dá pra subir Dá pra descer Aqui Lembra? Agora tudo está conectado A gente obteve Mais ou menos Dez mil Moedinhas Levamos Finalmente Que é uma conversa Capela das cinco Pombas Aqui a família Penitente Receba com júbilo Dessa dávida Que uma voz Cândida Me pediu Em sonho Para conferir A ti A quem pertence Essa voz Jamais saberei Tivemos a chave Do peregrino Ó coração Que se abate Dos céus O que espera De nós É a chave Acho que Uma das gaiolas Se não me engano Fala com esse menino Aqui Te encontrou Essa primeira vez No último vídeo O milagre Demonstra Sua misericórdia E concede A esta sombra O direito De falar Jamais compreenderei Por que razões Elevadas Coube a mim Testemunhar E narrar Os eventos Por meio Dos quais O milagre Buscava Retornar A nós Afinal Muitas eras Se passaram Desde que Ele nos abandonou Ó vejo Que meu pedido Foi atendido E que o peregrino Abençoado Você entregou Minha oferenda A bracaiola Cujas chaves Foram roubadas Ombar Que pega Para si A cor do couro Fuja Do cárcere Flávio E flávio Tudo bem Aí acontece Um negócio Assim Que é tipo Uma revelação A gente vai ter Que ir atrás dela A cada gaiola Aberta Uma revelação Nova é feita Uma área nova No mapa Surge Surge Áreas Já foram visitadas Felizmente Ou infelizmente Ele marca No mapa A gente tem que ir Lembra que a gente Chegou aqui E tem um despenhadeiro Agora não tem mais Disse a mãe Disse a mãe Siga as batidas Do coração Que anunciam O nascimento Disse o pai Quatro emissários Envolveram Meu corpo Em linho Massivo Essa é uma dica Importante Pra quem quer Ver os dois Finais Do jogo Bom Acho que é isso Tá bom por hoje Não tá Enfrentamos Nenhum chefe Infelizmente Mas foi Uma bela Explorada Aí no próximo vídeo Eu mostro Onde faz Os upgrades E a gente vai ter Um desafio Bem bom Para enfrentar Também Vamos pegar Um upgrade Novo No próximo vídeo Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dona liga nossos vídeos A gente joga jogos Indy Metroidvania Recomendação Blasphemus 2 Indy Deixe um comentário Aí pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade